A CIDADE NO BRASIL Eu fico aqui sonhando, acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Secretos, secretos Só abro pra você e mais ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Onde está você agora?